Fala aí meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ratão, hoje estou fazendo live também, olha aí ó, abriu a livezinha marota aqui, tá rolando um trap lá na cozinha, é trap isso aí irmão? Isso aí é trap? Que tipo de música é essa daí? Mas qual é o hip-hop? É o hip-hop. Trapzinho? É o hip-hop trap. Trapzinho, meu. Aí o que acontece, vai começar agora, junto com a galera aqui ó, deixa eu ver aqui, pronto, aí ó, do já volta o jacuizu aí o negócio, cadê? E aí, pô, IRL, padrão. Então, tem algumas coisas pra gente fazer hoje, só pra galera da live entender, eu tô fazendo, tô gravando vídeo também, hein? Então tem várias coisas pra gente fazer hoje, a gente acabou de voltar da loja de material de construção, né papo? Vamos, tanto, alto. Isso aí. Sozão, frangão. Tá todo mundo cansado, né? Brincou o dia inteiro, brincou a manhã inteira, na hora de trabalhar, não trabalha. Fala aí papo, explica aí pra galera, o que que nós vamos fazer? Ah, uma coisa muito importante, né? É, queimamos o micro-ondas. Rolou um mini acidentezinho. Entendeu, mozão? Liro, Liro. A gente... Não, a culpa não foi sua não, mano. Você é desculpa, eu não quero isso não, pelo amor de Deus. Eu teria feito mesmo. E você também em casa que tá me julgando, teria feito mesmo, porque ó, tomada não sinalizada, 220, é VRAW. Ligamos o micro-ondas, micro-ondas, F, entendeu? Então já vou tirar ele aqui, botar ele na bancada que a gente vai fazer um destruição da construção dele hoje. Beleza? O mozão já tá no esquerdo aqui, o que o mozão tá fazendo? Batatas. E fornir. Então vambora, galera, vambora. Minha talibã. Calma aí, primeira atividade do dia. Botar o bebeduro, porque... Segundo, último vídeo aí, ó, deu ruim aí. Então... Por quê? Nada não, né? Falando aí de mim. Tem que botar o Tefonses. Ué, rapaz, vai fazer o que aí? Se isso não... É que eu não tenho fonses na mão, você sabe? Não, mas eu tenho. É por isso que eu pedi pra você... Confia! Força Bruta é demais, né, mozão? Ó, é, mozão, tá explanando aí a Força Bruta. Ó, é, tem nada a ver. Tudo bom? A gente teve que sair pra comprar um... Deixa eu mostrar aqui pra galera. Um negócio desse. Um joelho transformador. Eu até pensei um tempo atrás anotar o que eu empresto... Cuidado pra não quebrar, já tá bom já, seu macio. Olha, mas você ainda tá indo aqui na Mook, entendeu? Baixa ou não vaza mais? Não vaza não. Botou aqui, ó, Gigi. Aí, ó. Só ligar agora. Pronto. Primeira coisa da casa concluída. Concesso. Tira isso aí tudo, botou. Arrumou. Passou o fico. Primeira água minha. Isso aí. Primeiro eu. Vamos testar agora a aguinha. Aí, pra galera que quer comprar um... Um BBL desse aqui. Cadê? Eu fiquei de velhas decepcionado com essa porra. Eu tenho um branco que é mil vezes melhor do que esse. Agora, eu não sei se o meu branco é superior. Mas esse aqui eu não curti, não. Ó. Sai... Mano. Muito fraquinho. Bota lá de volta, ó. Muito mild. Ah, mas é a pressão da água. Não é porque a água gelada, ele armazena dentro. Entendeu? Então, esse Edu aí, ó. Não é legal, não. Aqui, pro mozão, pô. Tava... Antes de você pedir, eu já peguei já. Obrigada. Aí, fala aí, papo. Aqui vai ser o fruturo e o escritório da Bruna, pra atendimento em casa, home office. Vai ficar show aqui a abrinha que a gente vai fazer, hein? Precisamos de arquiteto. A ideia, inclusive, é abrir uma janela ali, pra botar um vidrão, pra ter um jardim bonitão como ambiente, entendeu? Assim, cenário, pra ela. Vai lá fazer os atendimentos. Aí, eu não sei se vai dar pra... Ué, vai dar pra esse vídeo aqui, não sei. Meteu o eletroduto isso aqui, ó. A gente já fez uns esquemas ali, pra subir o cabo de rede. Lá pra ridículo. Eu tenho três eletrodutos aqui, que a gente vai... Já usar. Vou instalar agora a lâmpada. Aí, compramos várias paradinhas, gastamos um negocinho em 500 contas. Caraca, cada lâmpada dessa de 7 watts, 27 reais, velho. Isso é um roubo, é um estelhanato. Isso é praticamente um assalto à mão armada. Ó, temos... O que que acontece? Quero tirar essas lâmpadas aqui, ó. 50 watts. Temos que economizar, galera. O bagulho não tá louco, não. Ainda bem que esse transformador bunda aqui, ó. 50 watts, que agora vai pra 7 watts. Ó, essa daqui, já tirei as lâmpadas, tá com o bocal humilde. Ó, mas não era pra ter aberto. Deu uma linha, papi. Filma aí, pô. Deu uma linha. Você me entregou, Sérgio? Segura aí. Ó, é, papi. Eu sabia lançar ela pra filmar. Ó, essa aqui é branca. É, realmente. Aí, então, me dá aí. O problema aqui, pô. Ó, mãe, cadê a... Pô. Aqui é o negocinho do grampo aqui, ó. Tirou o grampo. Será que vai caber aqui na casinha? Tem que caber, senão... Vai trocar por quê? Comprar a casinha nova. Aí, ó. Aqui. Daí. Aqui. Bora lá, vai. Porra, tudo que eu queria que coubesse aqui, cara. Tá de sacanagem. Tô de sacanagem, não. Assim, ela cabe. Mas daquele jeitinho, né? Pega lá a martela de borracha. Não, mãe, vai quebrar a porra. Porra, tudo que eu queria, cara. Acho que é melhor, deixa eu olhar a peça aí. É cavar, raspar a peça, sei lá. Não, dá pra raspar. Pô, se cabe aqui, porque... Vê o tamanho, compara com esse aqui. Não, também é o mesmo, praticamente. Compara os dois aí, pra ver. Aí, ó. É menor, porra. É o que eu não tô sabendo botar. É menor. Aí, ó. A gente foi na humildade. Aí, deu, deu, deu mole. A gente foi na humildade aqui, entrou. Saiu na abraçadeira, né? É só pra não... Não voltar. Não voltar. Aí. Tá, vamos testar. Assim, seria legal realmente com a chave de fendazinha. Só, entendeu? Tem chave de fendazinha, não. Tem a tesoura aqui. Peraí, deixa eu filmar. Aí, foi. Olha. Ó. Zero. Show. Ah, tomada. Olha o palavrão. Desculpa. Aqui, ó. Os meus. Olha. Vamos acender. Ah, moleque. Botou de volta. Eu só tô preocupado com uma coisa, papi. Aqui. Vamos aí que eu já vou manjar do céu. É, Raul. Deixa isso aqui, aqui. Olha o tanto de folha que tem aqui. Por onde cai essas folhas? Eu não sei, papi. Preocupa lá, tia. Mas quem sabe? E aí, tira essas folhas. Deixa essa porra aí. Deixa eu ajudar, galera. Mas eu tenho medo, é folha seca. Isso aí, pra pegar folga, é dor palido. Ih, rapaz. Não, não é só folha, não, Douglas. Será que é um ninho? Não, peraí, peraí, peraí. Eu achei um negócio aqui, ó. Tem até tijolo, pedra. Você tem que abrir isso aqui, ó. Massa. Acho que é massa que caiu aí. É, tijolo. Por que isso aqui? Confiação elétrica é a receita da morte, né? Meu filho, se vai pegar folga, ela vai pegar aqui mesmo. Madeira. Não tem jeito. Vai fazer a diferença. Porque segurou. Chega junto aí. Precisamos de um seguro na casa, hein? A dona que tem que ter um seguro. Hum. Não é você. Tá. Eu vou instalar esses caras aqui. Aguenta aí. Problema à vista. O eletricista, quando ele é muito bom, ele faz as coisas muito justinhas, né, pai? É. Aí, tipo, ele botou tão justinho, é, pra chamar ele de volta. Arrombado. Ele fez um negócio tão justinho, tão justinho ali, que a gente não consegue puxar pra poder trocar. O eletricista, quando ele é bom, ele é bom, né? Quando ele é bom, ele se dá o direito de falar, eu sou filha da... Mas meu pai vai dar um jeito com o meu pai. É, meu filho, é o único jeito pra emendar nesse aqui mesmo. Bem na boquinha. Tem fio, hein? Emenda, ó, emenda, isola direitinho. Então, show. Mas ele não tem transformador que nem o outro lá, né? Tem que ter certeza, senão queima a lâmpada na hora. Então, tá show. Deixa eu ver como é que é. Tem que botar uma câmera aí, tem que botar uma câmera aí dentro. Mas aí. Já descobrimos aqui. Fizemos a instalação, né, meu pai? É. E já está funcionável. Vamos só botar aqui, meu pai vai fazer ali. Temos já quatro instaladas. O que foi? Não, isso aqui, né? É depois, pô. É depois, né? É depois. Humilde. Show. Ué, tá dando choque aí, pô. Você não desligou aqui? Só foi um choquinho. Não grudou, não. Ah, só acrimado. Cara, eu já peguei choque 220. Vixi. 220 com água bem aqui. E resisti, não morri. Não morreu, não. Está aqui na minha frente. Ué, papo. Olha aí, câmera. Aí, ó. Tomei live aqui, ó. Meu pai já fez toda a instalação aqui. Praticamente, já está quase de noite. Nossa, mas está muito suja essa câmera. Agora. Ah, pai. E é o seguinte. Não acabou nessas luzes, não. Ó, a gente vai com certeza continuar esse vídeo amanhã. Só que tem outra parada para fazer aqui, que é um varal de luzes. Aqui, ó. Varalzinho de luzes. Ó. Tudo luzinha de LED. Isso aqui é tudo luzinha de LED, ó. Obrigado? E tem mais luz. Ó, tem bastante coisa para fazer ainda nesse vídeo, eu acho. Vamos tirar o... O escorrega da piscina. O proprietário autorizou tirar e jogar fora. A gente não cabe ali, galera. Não vai vir criança para cá, acredito eu. E eu também não quero criança dos outros brincando ali. Porque é um negócio de fibra. Escorrega pela beiradinha. Arranca a perna fora. E vamos ter que sair daqui para correr para o hospital. Então, é melhor bater a cabeça na piscina do que escorregar naquela porra ali. Sacou? Essa é a minha singela opinião. Então, vamos tirar fora para conter prejuízos. Aqui. Botei tudo LED, ó. Tudo LED. Tudo LED. Quero toda casa LED. Tudo LED. Aí depois... Tem que vir aqui. Caralho. Rapaz, eu ando muito nessa casa aqui. É interessante. Ó. Mas eu estou precisando de um... De um paisagista. Quem quiser... Uma bolinha das esquinas aí. Quem quiser fazer um TCC humilde, vamos junto. Tá ligado? Eu não vou lá de cima agora ligar. Ai, filha da... Caraca, Tantan. Tu aparece do nada, velho. Tantan, sai daí que daqui a pouco vai começar o show das aranhas. Tinha quieta. Vem, tá. Bolinha, vem. Bolinha. Vem. Comendo. Pega, bolinha. Isso. Então vamos fazer a instalação ali bonita. Olha como é que fica. Aí lá em cima também tem. Vambora. Filma aí, papo. Serviço concluído ali. Última lâmpada. Vou lá trocar. A última é mais perigosa. Então a missão é minha. A última é estilo Indiana Jones. Indiana Jones. Pronto. Firmando. Já está filmando já, né? Tô. O que é tudo cozinho? 120 quilos. Qual é, pai? Qual? Pela tua altura. E a gordura aqui está? Até tu, produtos. Está chegando a 120 quilos. Já está, já. O problema daqui é que cai sujeira. Tá. Merda, fez. Coitado não caiu na televisão aí, né? Explodiu, pai? Já tem pedra aqui dentro. O bagulinho montou na minha mão grande, não. E a lâmpada? Tu levou a lâmpada? A lâmpada está quente para uma desgraça. E daqui tu vai trocar? Com um avental, tudo. Estou falando na lâmpada que tu vai trocar. Tu levou para aí? Está aqui já. Já está aí. Eu trouxe a toalha justamente para isso. Não sei. Para? Para lá. Como é que tu vai tirar ela daí se ela está presa? Tu deu uma... Tu deu uma... Bom, eu não vou falar porque... Só quero. Esse negócio de dizer que tu deu uma de português, eu estou querendo chamar ele português inteligente. Não, não pode. Não pode. Não pode. O português é inteligente. O português que descobriu o Brasil. Pois é. Quer os caras mais inteligentes que eles? Bom, aventureiro é a seguir só. Ai, pula na... Bota na bolsa. Bota na bolsa. Bota na bolsa. Bota na bolsa. Paralho, está muito quente. Está dando até no ronco. Está no meu, velô? Vamos lá. Então, bagulho de esfarelo na minha mão. Eu vou... E agora? Descer aí, né? Vou descer aí, vou descer aí. Não, o galera é ampliado aqui. Vou reduzir. Bom. Vamos lá. Vamos aí. Vamos lá. Ê. Última lâmpada. Quase o dia inteiro nessa missão da lâmpada. Liga lá a luz, pai. Para a gravação aqui? Não, não. Só para posicionar o foco. Pode ligar lá. O senhor está filmando ao contrário, pai. Aí sim, agora é boa. Liga lá a luz, pega lá a luz. O editor deu um jeito, relaxa. O editor é mágico. Aí. Como é que eu falo aí? Está legal? Está legal. Está show? Está show. Prato. Bem fácil. Agora é tirar a escada, limpar. Aí. Foi legal? Show. Agora vamos ao possível tema do vídeo, hein? Micro-ondas. Gosto muito, mano. Caraca, está há cinco anos comigo. Da Brastemp. Nunca me deu problema. Para quem... Ô, editor, bota aí. Quando eu me mudei para São Paulo, comprei ele. E sem querer ligamos no 220, galera. Não estava sinalizado ali. Meteu. Ele funcionou e... Estourou. Então vou abrir ele aqui agora, ver qual é. Para ver se a gente consegue identificar o problema aí, entendeu? Mas, mano, esse micro-ondas aqui é show. 38 litros. Cabe... Eu comprei justamente esse tamanho porque, segundo as pesquisas na internet, este tamanho é que cabia em uma caixa de pizza inteira. Foi a justificativa de ter comprado ele. Vambora, vou desmontar aqui. Bom, vamos lá. Ao verificar aqui, segundo a minha experiência técnica, nenhum capacitor explodiu. Não teve mais dano, mas, ó, tem um fusívelzinho aqui. Eu estou sem multímetro para verificar. Mas eu vou ligar aqui no 110 e vou vir com a chavezinha de teste. Fusível abriu, ó. Tá vendo? Não está passando corrente. Tá vendo? Fusível abriu. Então eu só compro outro fusível e botar. Mas eu estou pensando em fazer uma ligação direta só para ver se ele dá um bip. Não tem, esse fusível aqui é giant, ó. Nossa, pega o alicate lá para coisar. Alicate de bico. Dá o alicate de bico aí. Tá, não, tira aí, ó. Esse fusível aqui não é... Tem que ver depois a especificação. Tem que ser até autorizado, né? É diferente. É diferentão ele. Mas eu estou pensando em fazer uma ligação direta aqui. Pega o fiozinho, ó. Você acha? É, ó. É perigoso, não? Não é, não. Não? Porque eu sei exatamente o que aconteceu, entendeu? Tá, filhão. É só para ver se eu vou ter que mandar ele para a assistência técnica. A ligação direta é só pegar um laminadozinho e botar aqui. Ou pegar aqui e só amarrar. Pega aqui e só amarrar. Não, não. Não, não. Um laminadozinho. Ô, meu Deus. Comenta aí. Consegui o fusível perfeito aqui, ó. Um bico de... Isso aqui, pai. Meu Deus do céu. Isso vai explodir. Não vai explodir não, pai. Aqui, ó. Perfeito. Tá, vamos ligar. Vai ligar. É agora, hein. É agora, hein. Quer que eu saia de perto? Precisa, não. Aê, pô. Aê. Aê, cara. Fusível. Fusível. Mostra a frente aqui. Mostra aí a frente aí. Aê. Beleza. Aí, aí, aí não rola. Aí não rola. Fusívelzão. Vou ligar no outro aqui. Liga, liga, liga. Cheio de tomada aqui. Mozão, consertamos o micro-orda. Usamos um fusível aqui de qualidade. Por enquanto pode deixar isso aí, né? Aí, ó. Show. Abraço tempo, você não pode deixar isso aí. Não, não, abraço tempo é amiga, porra. Abraço tempo é parceira, caralho. Resolvido. Nada. Rolou nada não. Tá certo, certo? Isso aqui? Mostra aqui, deixa eu ver. Não, então. Olha aqui, ó. O fuzil, o novo fuzil. O fuzil no novo. Esse daqui é difícil de romper, hein? Esse aí não vai romper, não. Esse aqui é só um raio rompe. Olha aqui. Isso aqui queimou. É só botar um desse aqui e resolver. Não, mas calma aí. Vamos comprar agora um fuzil. Claro que... Agora onde? Não abraço tempo? Internet. Mercado Livre resolve essa porra. Mas tu acha que ele vai entregar um fuzilinho desse? Ué, vou comprar um fuzil. Agora eu tô preocupado com uma coisa aqui, Dom. Não, isso aí não é coisa não, relaxa. Vou ligar. Humilde. Tem que não me esquentar. Esquentar meio o frango ali. O frango? Eu tava esquentando. Teste com fuzil novo, vai lá. Humilde. Aê. Um minutinho. Retira aí e vê se tá quente. É pra tá, né? Esquentou p****** esse aqui. Sério? Um minuto era pra tá quente. Era pra tá. Esquentou não? Esquentou não. Ih, então queimou outra coisa. Você vê? Bota o dedo aí no caldo. No caldo. Ih. Estranho, né? F. Acho que não é só... Não é só o fuzível não. Aliás, será que é só o fuzível? Você botou, tirou e botou o fuzível ali pra ver? Não, é só o fuzível. Eu peguei e rompi. Porra. Então? Não, vamos ligar pra Bastemp, porra. Bastemp acabou de ligar. Então é o seguinte, Dô. Independente do Côte, ele queimou mais outra coisa. Queimou? Forte? Não conseguiu. Ela é um pouquinho arcaica. Pô, vai estar vendo agora. Seu massa... Tá muito escuro. Tá muito escuro. Mas, ó. Eu tenho essas iluminações aqui, ó. Que eu vou ver se consigo comprar a energia solar. Tem as iluminações lá de dentro. Isso aqui, sabe? Não tá muito iluminado a casa. Eu tô com essa dificuldade aí, entendeu? Tá uma merda. Essa casinha aqui, eu queria opiniões de vocês. A proprietária liberou pra eu fazer o que eu quiser com ela. O que eu faço com ela? E não vem com piadinha de, ah, a casa do esteirinho. Beleza, pode ser a casa do esteirinho. Posso mandar entregar ela na casa dele. Mas eu acho que ele não vai querer, não. Entendeu? Não vai querer. Ó. De noite, fica assim, ó. Fica zoado de iluminação. Tem todo o terreno lá em cima, que vocês já viram em vídeo. Tem o do portão. Mas o que que acontece? Eu quero opções. Eu tava vendo uns lances de... Tipo uns pingos de luz, luz de fada. Mais grande, de energia solar. Se alguém poder me ajudar nessa parada aí, é nóis. O micro-onda... Deu aquela desestabelezada. E é isso aí. O próximo vídeo vai ser legal. O próximo vídeo vocês vão ver. Vai ser cabeamento. E eu vou dar uma melhorada nessa lâmpada aí, tá ligado? E também tem a parte lá de cima. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não vou lá em cima ligar, mano. Mas, ó. Tem ali também. Escuro. Escurão. Ó. Tem a parte lá de cima, tá vendo? Aqui é a garagem. Que eu vou ver se compram... Sei lá. Eu tava querendo comprar um negócio de... É... De... Tá ligado? Vou botar aqui pra mim. E aqui o laguinho. Que vocês vão ver vídeo do laguinho. Entendeu? Laguinho. Vocês vão ver vídeo do laguinho. Show de bola. E outra coisa também. Spook. Bota nos comentários aí. Spook vem ou não vem? Hum? Tão botando pra decidir. Então essa é a parte de iluminação aqui. Que tá bem fraca. Não tô satisfeito. Tá faltando um tchão. Tá faltando um tchão. Mas tá show. Mas tá faltando um tchão. Beleza? Se eu desligar a luz da garagem aqui. Deixa aquela ali ligada. É nóis, galera. Deixa o like aí. E é isso aí. Ai, caraca. Eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim. Eu nunca me senti tão ruim assim.